Localizada no nordeste do Brasil, a Universidade Federal da Paraíba tem quatro campi, situados em João Pessoa e Santa Rita, Areia, Bananeiras e nas cidades de Rio Tinto e Mamanguape. Somos uma comunidade universitária formada por quase 50 mil pessoas, entre estudantes, professores, técnicos administrativos e funcionários terceirizados. Uma trajetória que começou oficialmente em 1955, mas teve origem na década de 30, com a criação do primeiro curso superior na Escola de Agronomia, em Areia. Uma universidade que produz conhecimento, forma profissionais e contribui com o desenvolvimento do Estado. Seja na área de ensino, pesquisa ou extensão, a Universidade Federal da Paraíba é motivo de orgulho. Ao longo dos anos, já passaram por aqui cientistas, gestores, artistas e tantos outros profissionais de destaque, nos cenários nacional e internacional. A UFPB oferece cursos de graduação, pós-graduação e técnicos, distribuídos em 16 centros de ensino, além de cursos à distância. Para atender às demandas da sociedade, o mais recente curso criado é o de Ciência de Dados para Negócios. No campo sede, estão localizados 13 centros, que convivem em harmonia com uma reserva de Mata Atlântica. Aqui também são oferecidas vagas na Escola de Educação Básica. Os cursos técnicos profissionalizantes são ofertados na Escola Técnica de Saúde, no campo de um pessoa, e no Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, em Bananeiras. Uma universidade comprometida em oferecer perspectivas de futuro aos estudantes e promover a inclusão social. A UFPB presta auxílios à alimentação, residência e instrumental, para facilitar o acesso à internet e às aulas remotas. Com o intuito de fortalecer o Estado e dar mais oportunidades aos estudantes da Paraíba, a UFPB idealizou um bônus estadual nas notas do Enem para candidatos que estudaram na Paraíba e pretendem ingressar na instituição via Sisu. O conhecimento produzido na Universidade Federal da Paraíba resulta da dedicação de nossos pesquisadores. Sete deles estão na lista dos 100 mil cientistas mais influentes do mundo. E no ranking dos 10 mil principais cientistas dos países do BRICS, a UFPB aparece com 28 pesquisadores de destaque. Estamos entre as 30 melhores universidades do Brasil. Um lugar de muita tradição, de grandes contribuições, de preservação da memória da cultura paraibana. E, ao mesmo tempo, nos destacamos na busca de inovação tecnológica, garantindo sustentabilidade. Temos a honra de estarmos entre as três universidades do país que lideram o registro de patentes. A Universidade Federal da Paraíba é a casa de todos nós. É um espaço onde as coisas realmente acontecem. É uma instituição muito maior do que muita gente imagina, mas ainda muito pequena para o que o Estado da Paraíba merece. E é precisamente por isso que queremos, cada dia mais, investir na interiorização da universidade, mas também em sua internacionalização. É desta forma que queremos agradecer a todos pelo empenho e esforço que juntos faremos, cada dia mais forte, a Universidade Federal da Paraíba. Uma instituição pungente, propositiva e que ofereça contribuições não somente ao aspecto acadêmico que o tem feito magistralmente, mas também no aspecto social. No enfrentamento à pandemia da Covid-19, nossa instituição teve um papel importante por meio de parcerias com o poder público municipal, estadual e federal. O Hospital Universitário Lauro Vanderlei, com estrutura moderna e profissionais qualificados, tem sido fundamental no combate à Covid-19 na Paraíba. Investimos na pesquisa porque o conhecimento científico contribui para o bem-estar social. A Universidade Federal da Paraíba certamente é ensino, é pesquisa, é extensão, é tecnologia e inovação, mas também é inclusão, é ação em favor da sociedade como um todo. É nesse sentido que nós queremos que a Universidade Federal da Paraíba, cada dia mais, possa atuar, que possa cada dia mais estar inserida, realizando o seu sentido público, que é responder às demandas da sociedade e da população como um todo, desenvolvendo conhecimento, tecnologia e soluções propositivas. A Universidade Federal da Paraíba é a sua casa, é a minha casa, é a nossa casa. Estaremos sempre de braços abertos para recebê-los e para fazer dessa Universidade um espaço importante no Estado da Paraíba. Uma instituição que valoriza a própria história e que acredita na missão de contribuir para o desenvolvimento da sociedade, por meio de uma educação pública inclusiva e inovadora. Somos a UFPB. São Olá канал! São For One São For One São Claire São popular, os brasileiros! São 2002